O saldo é que vai ser na sua mente Mais uma da gente Não me liguei Mozão ligou e disse que tá com saudade Tô te querendo e eu não vou ter piedade Se liga aí no que tu vai querer Se quiser o BM tu vai enlouquecer Chegada é quente, meu beijo é viciante Então vem em mim, chega na maldade E hoje a noite a gente faz uma sacanagem Tô te querendo e eu não vou ter piedade O saldo é que vai e o que? E o que? Arroja mamãe Mais uma da gente Do meu do seu do nosso arroja de paredão Mozão ligou e disse que tá com saudade Tô te querendo e eu não vou ter piedade Se liga aí no que tu vai querer E se quiser o BM tu vai enlouquecer Chegada é quente, meu beijo é viciante Então vem em mim, chega na maldade E hoje a noite a gente faz uma sacanagem Tô te querendo e eu não vou ter piedade Eita, mano O som que vai pra nossa mente Pra no meio O promocional de quarentena é esse aqui, hein Mais uma Pra maltratar os corações Que não vai cansar, amor, boa, não Vai Isso é forró de paredão Vai, turma, olha a batida Eu te amei Me entreguei A uma paixão que eu imaginei ser pra sempre Mas você me enganou E fez jurar de amor E no fim das contas só queria me usar Usou e jogou fora Os meus sentimentos Me jurou, amor, era só fingimento Mas que cara de pau Seu amor era banal Beijou a boca errada Lembrou da minha boca Sentiu o desejo de tirar a minha roupa Tu vai levar ou não Você não tem coração Beijou a boca errada Lembrou da minha boca Sentiu o desejo de tirar a minha roupa Tu vai levar ou não Você não tem coração Você vai morrer sem meu perdão Aceita! Ô mulher covarde! Era só amor banal Desce o Breno Wix Mais uma Fale o swing Olha a batida do forró Do faredão Eu te amei Me entreguei A uma paixão que eu imaginei ser pra sempre Mas você me enganou Me fez jurar de amor E no fim da conta Só queria me usar Usou e jogou fora Os meus sentimentos Me jurou, amor, era só fingimento Mas que cara de pau Seu amor era banal Beijou a boca errada Lembrou da minha boca Sentiu o desejo de tirar a minha roupa Tu vai levar ou não Você não tem coração Beijou a boca errada Lembrou da minha boca Sentiu o desejo de tirar a minha roupa Tu vai levar ou não Porque você não tem coração Beijou a boca errada Lembrou da minha boca Sentiu o desejo de tirar a minha roupa Só que hoje não Você vai levar ou não Tu vai morrer sem meu perdão Uou 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 Só que não, hein Ilusões de amor Você pensa que eu não sei Te falei, não acredito Jura que cê nunca me deu E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem machucar Botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem machucar Empurra, encaixa Mas é sem É sem É o que? É o que? É o que? É o que? Breno, Mix e Corró de Varedão As ilusões de amor E você pensa que eu não sei Te falei, não acredito Jura que cê nunca me deu As ilusões de amor E você pensa que eu não sei Te falei, não acredito Jura que cê nunca me deu E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem machucar E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem machucar E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem machucar E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem E botar tiro, empurra, encaixa Mas é sem machucar O que? O que? Bota, tira e porra em caixa Ilusões de amor, e você pensa que eu não sei Te falei, não acredito, jura que cê nunca me deu Ilusões de amor, e você pensa que eu não sei Te falei, não acredito, jura que cê nunca me deu Bota, tira e porra em caixa, mas é sem machucar Bota, tira e porra em caixa, mas é sem Bota, tira e porra em caixa, mas é sem machucar Bota, tira e porra em caixa, mas é sem machucar Bota, tira e porra em caixa, mas é sem Bota, tira e porra em caixa, mas é sem machucar Assim ó! Bota, tira e porra em caixa Bota, tira e porra em caixa, mas é sem machucar E o que? E o que? Empurro, encaixa, bota a tira, empurro, encaixa, bota a tira, empurro, encaixa Empurro, encaixa, bota a tira, empurro, encaixa, bota a tira, empurro, que eu encaixo Vem cá! O swing mais gostoso do Brasil O meu, seu, nosso forró de paredão Vem, não vi! Breno Mix e Forró de Paredão Olha o BM chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje te levou pra casa, só não me arruma problema O vídeo pra eu botar e eu boto é compressão Então vai te se preparar, na rabata ou mantapão O BM chega em brasa, dá choque no seu sistema Se eu te levou pra casa, só não me arruma problema Te deu pra eu botar e eu boto é compressão Então vai que se prepara, na rabata ou mantapão Na rabata ou mantapão? Na rabata ou mantapão? Nem melhor, nem pior, nem pior, apenas diferente Breno Mix! Sempre na frente Atualizado Breno Mix e Forró de Paredão Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte E cola no BM que hoje o bonde tá forte E hoje vai rolar e bota Se acionar a troca, vem rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Seu pato em balão, seu pato em balinha Vou entrar na onda, vou perder a linha Se acionar a troca, vem rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Seu pato em balão, seu pato em balinha Vou entrar na onda, vou perder a linha E o que? E o que? Quem melhor, nem pior, nem pior é a experiência Breno Mix! E o que? Mais uma! Repertório novo, vai! E são os quatro caras que a bandida se amarra E são os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o Breno Mix tá quebrada E o Breno Mix tá quebrada E o dono da quebrada E deixa ela, e deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela E deixa ela, e deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela E o que? Forró de paredão Olha que são os quatro caras que a bandida se amarra Estão os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o Breno Mix tá quebrada E o Breno Mix tá quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada E deixa ela, e deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela E deixa ela, e deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Porque ela só dá pra patrão E ela só sai com o patrão Nem é melhor, nem é pior A final diferença é o Breno Mix e Melo Do seu e o nosso porró de paredão Olha as novinhas tudo loucas pra descer até o chão As novinhas tudo loucas pra bater o rabetão As novinhas tudo loucas pra descer até o chão As novinhas tudo loucas pra bater o paredão Eu ligo o paredão, a galera vem pra cima Eu ligo o paredão, a mulherada tudo pira Eu ligo o paredão, é só corrupção Chama a galera que hoje a noite é do patrão As novinhas tudo beba, tão descendo até o chão As novinhas tudo beba, tão descendo até o chão As novinhas tudo beba, tão descendo até o chão As novinhas tudo beba, tão descendo até o chão Tá tocando o Breno Mix aqui no meu paredão Olha as novinhas tudo loucas pra descer até o chão As novinhas tudo loucas pra bater o rabetão Quando eu ligo o paredão, a mulherada tudo pira Eu ligo o paredão, é só corrupção Chama a galera que hoje a noite é do patrão As novinhas tudo beba, tão descendo até o chão As novinhas, tão balançando o rabetão As novinhas tudo beba, tão descendo até o chão E tá tocando o Breno Mix aqui no paredão E o que? Isso é porró de paredão E o Breno Mix, hein? Olha isso aí E o que? E o que? Nem melhor nem pior nem diferente Alô, foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Já aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu morro E a cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem tá errou E vem amor, fazer amor Volta pro seu morro E a cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem tá errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu morro Alô, foi mal Te ligar fora do horário Mas não leve a mal E foi só forçado o hábito Já aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Vem buscar as coisas que você esqueceu Eu sei que eu errei, mas quem tá errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu morro E a cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem tá errou Eu sei que eu errei, mas quem tá errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu morro Vem amor, fazer amor Vem amor, fazer amor Vem amor, fazer amor Jovem amor Vem amor, fazer amor